Olá, sejam bem-vindos aí a nossa nova atividade da disciplina de matemática financeira do curso de ciências contábeis da Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do Rio de Janeiro no âmbito do consórcio CEDERG. Obrigado aí para quem está presente, para quem vai depois estar assistindo a esse vídeo. Queria agradecer a participação de todos vocês. Inicialmente, pessoal, eu havia programado hoje, a gente está fazendo a correção da nossa AD1, mas em virtude das fortes chuvas que atingiram alguns municípios aqui do estado do Rio de Janeiro na semana passada, foi solicitado, vários alunos solicitaram, que tiveram alguns problemas com a chuva, que fosse adiada o prazo de entrega da AD1. E aí, em atendimento, em respeito aos alunos, eu fiz essa alteração. Então, a AD1, que tinha o prazo de entrega no domingo, às 23h59 do domingo, eu transferi para às 23h59 do próximo domingo, no dia 3. Então, eu não vou fazer agora a correção da nossa AD1, mas estou colocando aqui, me colocando aqui para a gente ter uma oportunidade de tirar algumas dúvidas, de poder conversar um pouquinho sobre a matéria. Estou vendo aqui que tem algumas pessoas participando. A Letícia deu boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os demais aí que estão participando ao vivo. Queria que vocês aproveitassem agora o chat e colocassem as dúvidas de vocês, ou seja, alguns questionamentos que vocês tenham com relação à disciplina. porque a matemática financeira, eu sempre digo que a matemática financeira é um aprendizado para a vida. É uma das disciplinas que a gente tem no curso de ciências contábeis, né? E que também integra outros cursos de graduação e que ela traz para a gente ensinamento para a vida toda. porque a gente sempre, né? Em situações da nossa vida financeira, nós vamos lembrar de alguma coisa que nós aprendemos na matemática financeira, né? Seja na questão do desconto, seja na questão da capitalização, né? Dos investimentos, ou seja, a gente tem uma ideia. Ah, estou pegando dinheiro prestado. Ah, vou comprar um carro financiado, vou pagar em 36. O que é melhor eu pagar em 36 ou em 24 prestações, né? Ah, vou comprar um imóvel financiado. O que é melhor eu financiar pela tabela price ou pelo sistema de amortização constante, né? Ou seja, são elementos que nós vamos aprender aqui na disciplina e que nós vamos levar para a vida inteira. Então, é uma disciplina, né? Que eu sempre, sempre falo, né? Ela vai estar com a gente. Nós vamos estar com a matemática financeira, né? Durante toda a nossa vida. E quem exercer, né? A profissão, né? Contábil futuramente, ou seja, depois de vocês formados, né? E vocês estiverem exercendo a profissão contábil, vão ver que a matemática financeira, ela entra em diversas áreas da nossa profissão, né? Nos cálculos trabalhistas, né? Na perícia contábil, ela vai entrar na hora da gente fazer a revisão tributária, ou seja, nós temos uma série de aplicações dos conhecimentos de matemática financeira para a vida, né? Para a nossa vida profissional de contador, né? Então, é uma disciplina que eu sempre recomendo ali a atenção, né? O cuidado, porque ela carrega, né? Esse elemento, tá? Com relação à disciplina, né? Nós, né? Boa tarde aí ao Fabrício, né? Nosso mediador à distância, boa tarde ao Daniel, à Flávia, ao Marcos Paulo, ao Fabrício, né? Boa tarde aí a todos, né? Com relação à nossa disciplina, nós utilizamos o padrão, né? Que é o padrão adotado em todas as disciplinas das duas notas, né? N1 e N2, né? N1 composta da AD1 e AP1, e a N2 também composta da AD2 e AP2, ou seja, então nós utilizamos aí o mesmo padrão de avaliação de todas as demais disciplinas do curso. Com relação ao material, né? A matemática financeira, ela é igual, né? Você pegar livro A, livro B, livro C, todos eles vão trazer aí o mesmo conteúdo básico da matemática financeira, né? Então, os elementos de matemática financeira, eles são iguais. O que vai mudar de um livro para o outro, de um material para o outro, é exatamente o que? A abordagem, né? Às vezes a formação do autor. Ah, se ele é um contador, ele tem uma percepção diferente do administrador, do matemático, do economista. Então, todos os livros têm o mesmo conteúdo. Então, ah, eu tenho um livro tal, né? A gente tem agora uma ferramenta que é a minha biblioteca. Ali tem vários livros de matemática financeira, também podem ser utilizados. E eu utilizo o material que é o material do... que é o que está na nossa plataforma, que é o material produzido pelo próprio Sederge. Ele é um material que foi preparado, elaborado por um colega, né? Que é o professor Haroldo Bela, um professor da matemática... do curso de matemática da Universidade Federal Fluminense, que eu conheço já há muitos anos. E há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a lecionar a disciplina de matemática financeira, foi a ele que eu recorri, né? Ah, estou precisando de ajuda, estou precisando de material. Ele me cedeu a apostila que ele utilizava e que depois acabou virando esse material do Sederge. Então, é um material, assim, que eu sempre falo, ele é bem completo, ele tem a abordagem direta, objetiva, e tem ali uma série de exercícios que vão abordar as diversas formas de elaboração da matemática financeira. Ou seja, então, vamos falar sobre série de pagamento. Então, tem diversos exercícios com diversas abordagens do assunto. Então, é um material para a gente trabalhar bem objetivo, bem direto. E eu sempre recomendo a todos os alunos, sem exceção. Matemática financeira, ela é exercício, tá? Então, o mais importante para vocês, ou seja, para o desenvolvimento, para o conhecimento de vocês, é o quê? É praticar, é fazer, porque a matemática financeira, quando a gente assimila quais são as ferramentas dela, ou seja, as fórmulas, então a gente tem a ferramenta da matemática, que são as fórmulas. Então, quando a gente conhece essas fórmulas, o que se torna importante? É a gente olhar o texto e perceber o que o texto está pedindo para a gente. O que ele pede para a gente? Ou seja, ele quer que a gente calcule o quê? Então, eu já adianto que é muito comum, nas avaliações, a gente vê que o aluno, ele olhou, pegou uma fórmula, desenvolveu a questão, acertou todos os cálculos, não fez um erro de cálculo, mas errou o resultado. Por que ele errou o resultado? Porque ele pegou a fórmula errada. Às vezes, está pedindo a fórmula do montante, a fórmula do valor futuro, ele usa do valor presente. Às vezes, está pedindo um elemento, ele utiliza outro elemento. Então, como é que a gente desenvolve isso? É a gente prestando atenção no enunciado, olhando o que o autor da questão está pedindo, para que a gente possa exatamente utilizar a ferramenta correta. Eu estava até falando com o Fabrício, nosso mediador, que eu estava no mecânico, aí o mecânico marcou para eu pegar o carro, era mais cedo. E aí, acabou que ele atrasou para me entregar o carro, por isso até que eu peço desculpa a vocês por terem entrado com atraso, não era o meu planejamento. O meu planejamento era iniciar na hora, por isso até que eu fui buscar o carro, porque ele me prometeu para um horário, mas chegou lá, aí chega um, chega outro, olha aqui, olha aqui, tem uma hora que eu falei para o Fabrício, eu tive que brigar com ele. Eu falei, pô, eu tenho hora para sair daqui. Aí ele foi e correu. E por que eu quero usar a analogia do mecânico? Porque para cada tipo de parafuso, para cada tipo de porca, para cada tipo de peça, ele tem uma ferramenta. Então, não adianta, se eu tenho um parafuso que preciso da chave ALI, não adianta eu querer utilizar uma chave de fenda comum. Por quê? Aquele parafuso só vai rodar se eu botar a chave correta. E a matemática financeira é a mesma coisa. A gente tem uma série de ferramentas, então eu tenho que olhar o enunciado para saber qual é a ferramenta que eu vou utilizar nesse caso. Porque se eu utilizar a ferramenta errada, eu não vou chegar no resultado certo. Mas se eu utilizo a ferramenta correta, eu vou chegar no resultado certo. Então, o que eu recomendo para vocês é o quê? No material que está na plataforma, tem lá todos os tipos possíveis de questionamentos dentro do assunto. Então, façam eles, porque todas as avaliações que eu produzo, e todo semestre eu produzo avaliações novas, AD1 nova, AD2 nova, AP1, AP2, AP3, ou seja, são sempre questões inéditas. Mas o que eu procuro fazer? Eu procuro utilizar a mesma linguagem, a mesma abordagem do material que está na plataforma. Então, não vai ter um material na plataforma e chegar na hora da prova, caramba, o professor deu uma prova tão difícil, no material não tinha uma questão como essa. Não, tudo que está nas ADs, nas APs, é semelhante ao que tem no material, porque o material já é bem completo. Então, não adianta eu querer colocar pegadinha ou eu colocar uma pedra no caminho de vocês para atrapalhar. Ou seja, se nós estamos trabalhando isso, nós vamos cobrar isso. Para quê? Para que vocês saiam da disciplina com o domínio da ferramenta. Porque se você domina o conhecimento, se você domina as aplicações, quando chegar na sua vida futura, profissional, você consegue identificar as situações com muita facilidade. Então, vamos responder aqui alguns questionamentos. A Flávia perguntou aqui, gostaria de saber sobre a calculadora HP, se podemos utilizar na prova. Flávia, a resposta é não. O material tem algumas dicas sobre HP. E por que não pode aplicar na prova? Até por uma questão de, como é que eu vou dizer assim, de isonomia. Porque a gente não pode obrigar que todos os alunos tenham uma mesma ferramenta, que seja uma calculadora, que seja um domínio do Excel, para fazer os cálculos ali no Excel. Ou seja, a gente não pode fazer isso. Então, como que a gente trabalha? É no desenvolvimento da questão. Então, o que a gente avalia? É você utilizar a ferramenta, ou seja, você utilizar aquilo que está ali disponível. porque quando você utiliza essas ferramentas, da mesma forma que está lá na pochila, mais à frente, quando você for ter que lidar com o HP, você tem muito mais facilidade para lidar com o HP. Por quê? Você vai entender todo o desenvolvimento da questão. Se não chega lá na frente, o que acontece? Você acaba, eu estou falando isso por experiência profissional, tá, Flávia? Porque eu já fiz um curso de matemática financeira, e nesse curso podia-se usar HP. E um dos outros alunos, ele já utilizava HP. E eu e outros que estavam fazendo ali o curso, não, a gente não utilizava HP, tá? Eu tenho HP, minha HP está aqui, ó. Está ela aqui, ó. Fica aqui guardadinha aqui no... no teclado. Mas eu uso muito pouco o HP, tá? Eu utilizo ela, mas para cálculos mais complexos um pouco, né? Que, às vezes, você não consegue desenvolver ali na mão. Então, o que aconteceu, né? Um dos... Esse aluno, né, que utilizava com frequência a HP, chegou no dia da avaliação, a HP dele deu problema. E aí, ele não conseguiu resolver nada. Mesmo com as fórmulas todas disponíveis ali para ele, ele não conseguiu resolver nada. Então, a gente foi conversando, vamos tentar entender o que aconteceu com ele, né? Então, o que acontece? Você acaba, né, quando você, no seu desenvolvimento, você vem sempre com a HP, você acaba criando, né, a rotina dos botões. Então, eu aperto o botão tal, eu aperto o botão tal, e eu consigo chegar lá no resultado, né? Ou seja, você vem numa sequência de botões. E isso acaba sendo ruim. Então, por essa questão, é que a gente não trabalha, assim, não libera o uso da HP nas avaliações, na correção das provas, até para a gente ter essa exonomia, tá bom, Flávia? A Letícia perguntou aqui, desconto comercial e racional, sempre me perco. Letícia, o que acontece, né? O desconto comercial e desconto racional, que é o assunto a partir dessa semana, né? Que quando a gente entra agora em desconto simples, né? Primeiro é o que? Primeiro é o desconto, né? A gente entender o que é o desconto, né? A operação de desconto, ela é o inverso da capitalização. A capitalização é o que? A capitalização é eu acrescentar juros em função do prazo. Então, eu tenho, eu aplico hoje mil reais, mas pego um título do Tesouro, que está me pagando aí seus, agora de cabeça eu não estou lembrado, mas está pagando aí seus 11% ao ano. Então, eu sei que todo ano, o meu capital vai crescer 11%, porque eu vou ter o acréscimo dos juros pela capitalização. O desconto, ele é o inverso. Ou seja, eu vou tirar os juros em função do que? Em função do prazo. Porque toda operação comercial, tá? Quando eu concedo prazo, eu estou incluindo alguns juros. Então, eu chego numa distribuidora, vamos imaginar que eu seja um comerciante, eu chego numa distribuidora. Ah, o preço pra pagar à vista é tal. Se for pagar com sete dias, é outro. Se for pagar com 14, com 21. Ou seja, à medida que o tempo, o prazo vai sendo concedido, eu vou acrescentando uns juros. Então, se eu chego, né, Letícia, e acordo com você, olha, eu vou te pagar, pelo serviço que você vai fazer, eu vou te pagar mil reais daqui a 30 dias. Então, você tem o direito de receber mil reais. Mas aí você chega pra mim, olha, César, eu tô precisando do dinheiro hoje. Tem como você me pagar hoje? Você mesmo vai propor. Se você me pagar hoje, eu te dou um desconto de 10 reais, 20 reais, 30 reais, 50 reais, que seja. Por quê? Quando você calculou o prazo, você já acrescentou uns juros em função disso. Então, o desconto, ele é o quê? É a retirada dos juros em função da antecipação do prazo. O desconto comercial, ele é o desconto bruto. Ou seja, eu calculo o desconto em cima do valor da operação. Então, você pode chegar pra mim, olha, César, eu vou te dar um desconto de 10% ao mês em cima do valor que você tem pra me pagar. Então, eu sei que eu te devo mil reais daqui a 30 dias, você vai me dar 10% ao mês, eu tô antecipando o mês, vou te pagar 900. Ou seja, eu tirei 10% do valor principal. O desconto racional, ele utiliza uma lógica um pouquinho diferente, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu consigo... Eu acho que eu consigo... Vocês estão conseguindo ver essa tela? Eu acho que abriu, né? Então, tá. Então, eu consegui aqui. Então, deixa eu voltar lá. Então, vamos no seguinte, né? O desconto comercial... Vamos botar aqui, desconto comercial. Eu tenho o valor nominal, que é o valor do título. Vamos pegar o exemplo que a gente estava falando aqui, que ele era de mil reais. Foi dado um desconto de 10% ao mês. e a antecipação, ela é de 30 dias, ou seja, é um mês. Então, eu vou descontar. Meu desconto vai ser de quanto? Vai ser de 10% do valor do título. Então, o valor atual é quanto? É 900. Então, isso, né? É a ótica do desconto comercial. E isso vai funcionar em qualquer situação. E nós estamos usando um exemplo em que está eu e a Letícia. Eu e a Letícia fizemos uma operação e ela concedeu o desconto para mim. Mas vamos imaginar o seguinte, né? A Letícia, ela tem para receber de mim mil reais. Ela chega para mim a César, você quer antecipar esses mil reais e me pagar hoje esse valor? Se eu não tiver dinheiro, eu vou falar para ela, Letícia, infelizmente, eu não posso te pagar hoje. Eu não tenho os 900 reais hoje. Eu só vou ter mil reais daqui a 30 dias. Aí a Letícia chega, então tá, eu vou procurar um banco. Vou procurar uma instituição financeira e vou ver se eles aceitam essa operação. Então, ela chega lá no banco, olha, quanto que é para descontar o título? Ah, o banco é 10% ao mês, paga ela 900. então, para Letícia, qual é a operação que está acontecendo? Ela está sendo descontada, porque ela tem mil para receber daqui a 30 dias, vai receber para 900 reais hoje. se a gente pular o balcão, qual é a ótica do banco? O banco está adiantando para Letícia 900 hoje para receber mil reais daqui a 30 dias. Então, o que para Letícia é um desconto, para o banco é o quê? Para o banco é uma capitalização. Então, para Letícia é um desconto. Para o banco é uma capitalização. por quê? O banco hoje ele está emprestando 900, adiantou para Letícia 900, para receber daqui a 30 dias quanto? Mil. Então, esse aqui seria o fluxo do banco. A ótica do banco é essa aqui. Estou entrando com 900 hoje para receber daqui a 30 dias mil reais. Então, para o banco é uma capitalização. então, quando eu considero que eu tenho um montante de mil, eu tenho um capital de 900 e eu tenho um prazo de um mês, o que que vai acontecer? A minha taxa de juros aqui na capitalização ela não vai ser 10%, porque ela vai transformar 900 em mil. Então, ela é uma taxa de 11, 11,11, né? Vai ter um monte de um aqui ao mês. Então, a capitalização, por que que tem essa diferença? Porque na capitalização, a taxa de juros é aplicada sobre o capital. No desconto, ela está sendo aplicada aonde? Ela está sendo aplicada no montante, ou seja, no valor nominal, no valor que está lá na frente. Por isso que uma taxa menor de desconto, no caso do desconto comercial, ela produz um resultado maior, ou seja, ela produz 100. Para produzir 100 na capitalização, como a base é o valor menor, eu preciso de uma taxa maior. Então, aonde que entra o desconto racional? o desconto racional, ele utiliza o mesmo, a mesma estrutura da capitalização. Ele pede para você aplicar a taxa de desconto não sobre o valor nominal, mas sobre o que? Sobre o valor atual, o valor descontado. Então, essa é a diferença. Enquanto no desconto, vamos colocar aqui nossa linha do tempo, no desconto comercial, eu a taxa de desconto aonde? O valor nominal. no desconto racional, eu vou aplicar a minha taxa de desconto aonde? No valor atual. Por isso que a gente produz resultados diferentes, porque a base de cálculo do desconto é diferente. No comercial, eu utilizo como base o que? O valor nominal. no desconto racional, eu utilizo como base quem? O valor atual. Então, como o valor nominal sempre será maior do que o valor atual, por quê? O valor nominal é o valor que está lá na frente, é o valor que está com juros. E o valor atual é o valor que está no presente, descontado dos juros. Então, o valor nominal sempre será maior do que o valor atual. Por isso que o desconto comercial, ele sempre vai produzir o quê? Descontos. O desconto comercial é sempre mais elevado do que o desconto racional. racional. Então, Letícia e demais colegas, qual é a diferença do desconto racional para o desconto comercial? É a forma como você calcula. É a base que você vai utilizar. Então, repetindo para ficar bem fixado para vocês. Desconto comercial, eu calculo o desconto sobre o valor nominal. Desconto racional, eu calculo o valor do desconto em cima do valor atual. Por isso que eu gero diferença tanto no valor atual quanto no valor do desconto. Então, só para pegar aqui para vocês, também para a gente auxiliar a gravar, o desconto comercial sempre será maior do que o desconto racional. O valor atual comercial sempre será menor do que o valor atual racional. Por quê? se esse desconto é maior, vai me sobrar menos. Se esse desconto é menor, vai me sobrar mais. Então, essas são as relações aqui que vocês precisam não vou dizer guardar, mas é entender para vocês poderem entender a diferença entre os dois descontos. então, espero Letícia ter conseguido sanar essa sua dúvida aí, essa que você diz que sempre se perde, tá? Qualquer dúvida pode replicar aqui, deixa eu ver aqui a Carolina. A Carolina tem uma dúvida em relação, eu consigo resolver problemas envolvendo esses assuntos com as fórmulas dadas? Sim, Carolina, as fórmulas que estão lá no material, elas são bem resolvidas, tá? Eu, normalmente, eu particularmente gosto de resolver por regra de três, tá? Que diminui a utilização de fórmulas, mas todas as fórmulas que estão lá na apostila resolvem todas as questões do assunto. A Carolina coloca que eu tenho dificuldade de fazer questões que não possuem valores explícitos na questão. Teria alguma dica para esses casos? Nesses casos, Carolina, o que que acontece? Carolina, perdão, o que que acontece? a gente tem que criar uma referência, tá? Porque a gente trabalha nessas situações com relações, com proporções, então, a gente tem que, dentro do enunciado, entender o que que está sendo solicitado e o que que está me sendo ofertado como a referência, porque a hora que eu percebo essa referência, você consegue estruturar melhor, tá? Então, é uma questão, Carolina, de prática realmente, tá? E aí, eu falo para você e falo para todos os demais alunos, é uma coisa que eu, todo semestre, eu sempre converso com vocês, vocês têm uma estrutura de mediadores, seja nos polos, seja o mediador à distância, exatamente para não deixar que essas dúvidas permaneçam. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, tá? É para encher o saco do mediador, tá? Ou seja, para procurar o mediador, eles estão lá para isso. O mediador, ele tem essa função, né? De fazer esse primeiro contato, porque caso esses mediadores, eles tenham alguma dúvida, né? Surge ali alguma dúvida no material, surge alguma dúvida, às vezes, na abordagem, né? Ou você conversou com o mediador, teve ainda, ah, não consegui entender, vocês sempre têm a mim para recorrer. então, é um processo, né? Esse processo de mediação, ele é muito bem construído, ele é muito bem pensado, porque um professor não conseguiria dar conta de todos os polos. Então, a gente tem os mediadores, né? Que estão ali para nos auxiliar para fazer esse primeiro contato com vocês, né? Para fazer esse primeiro, essa primeira abordagem. A imensa maioria, né? Para não dizer a totalidade das questões, os próprios mediadores, eles estão capacitados, eles todos, eles estão alinhados, a gente senta, a gente conversa, né? Justamente para que a gente tenha, né? Uma uniformidade da disciplina em todos os polos, tá? Então, se tiver qualquer dificuldade, procurem os mediadores, tá? não se acanhem de entrar em contato, de ver o horário que eles estão no polo, né? Dá um pulinho lá no polo, vai conversar, vai tirar dúvida, porque o mediador, ele não está lá para dar aulas, né? Ele não está lá para preparar as aulas, ele está lá para tirar dúvidas. Então, por isso que é importante que vocês levem as dúvidas, né? Prepare o material, estudem, façam as questões, né? Teve dúvida? Procura o mediador, que ele está lá exatamente para atender. O mediador é uma das, digamos assim, dentro da estrutura, né? É uma das ferramentas mais importantes, né? Porque ele faz esse primeiro contato, ou seja, ele tem esse termômetro, ele percebe, eles chegam para a gente, olha, professor, está acontecendo isso no polo, né? Os alunos estão com dificuldade disso, estão com dificuldade daquilo, e aí a gente prepara não só a correção de prova, a gente prepara uma aula dessa, às vezes para um determinado assunto, para um determinado polo, justamente para a gente poder conseguir dar essa uniformidade, tá bom, Carolina? A Roberta perguntou em que necessariamente eu uso a regra de três, né? deixa eu voltar aqui, deixa eu... deixa eu... Então, a regra de três, né? Como é que eu faço a regra de três? Eu tenho sempre o quê? Eu sempre tenho os elementos. Valor atual, desconto, e o valor nominal. Eu sei sempre que valor atual mais desconto é igual ao valor nominal. Sei também que o valor atual é igual ao valor nominal menos o desconto. Então, assim, são relações que serão sempre iguais. então, essa com essa e essa com essa. Então, vamos imaginar o seguinte, estamos trabalhando com desconto comercial. O desconto é comercial. Eu sei que eu estou antecipando um título a uma taxa de desconto de 10% ao mês e o prazo de antecipação são dois meses. Então, no caso desse, qual é o desconto? O desconto é sempre a taxa vezes o prazo. Então, eu sei que o desconto ele é quanto? O desconto é 20%. O desconto é 20%. Eu estou trabalhando com desconto comercial. Desconto comercial ele incide aonde? Não é no valor nominal? Então, eu venho aqui, eu sei que o valor nominal ele é 100%. Quanto vai ser o valor atual? 100 menos 20. O valor atual é 80%. e aí eu sei o que? Eu posso ter o exercício pode me dar qualquer valor. Ah, o valor do desconto foi 200. Qual é o valor do título? Eu tenho aqui uma regra de 3. Qual é o valor do título? Eu sei que o valor aqui é 200. qual é o valor atual? 200 não, perdão, 1.000. Eu vou fazendo besteira aqui, 1.000. Qual é o valor atual? O valor atual é 800. Ou seja, eu trabalho com esses elementos aqui para construir essa relação, essa regra de 3. se o desconto for racional, eu tenho a mesma relação, valor atual, desconto, e valor nominal. Isso aqui também vale. O valor nominal é igual ao valor atual mais o desconto. O valor atual é igual ao valor nominal menos o desconto. Ou seja, essa relação continua existindo, continua sendo igual. O que difere o desconto racional do desconto comercial? É que no desconto racional eu vou ter como referência quem? O meu valor atual. Então, vamos pegar a mesma regra aqui. O desconto quanto que é? O desconto é 20%. Então, o meu 100%, o meu desconto é o mesmo, não mudou de valor. O valor atual vai ser o meu 100%, e aqui eu vou ter quem? Aqui eu vou ter 120%. Se eu tenho o título, o total do desconto me foi dado 200, qual é o valor desse título aqui? Deixa eu calcular aqui. 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 o valor do título, o valor nominal é 1.200. Então, eu utilizo o mesmo padrão de regra de 3. Só que o que muda aqui? No desconto comercial, eu vou utilizar como base 100% quem? O valor nominal. No desconto racional, a minha base 100% é quem? É o meu valor atual. É a única coisa que muda, então, muda, como é que eu vou dizer assim, a estrutura da operação, mas eu vou, eu consigo produzir a mesma coisa. Então, o que que acontece? Aquela fórmula ali, aquela regra de 3, que a Roberta perguntou em que necessariamente eu uso a regra de 3, as fórmulas acabam sendo derivadas dessa regra de 3. Então, eu particularmente prefiro, quando vou resolver algumas questões de desconto, eu prefiro utilizar a regra de 3 para poder olhar a questão como um todo, mas cada pessoa faz do seu jeito. Eu acho até que, inclusive, na apostila não fala da regra de 3. Regra de 3, eu acabei pegando esse hábito, olhando, montando dessa forma, acabei pegando esse hábito e acabo utilizando muito mais a regra de 3 do que as fórmulas, mas, cada um pode resolver da forma que achar melhor. Quero utilizar a regra de 3, pode utilizar a regra de 3, quer utilizar as fórmulas que estão no material, pode utilizar, não faço diferença nenhuma, não faço distinção nenhuma. A Carolina perguntou, essa parte de desconto está já no tópico 5 após AD1, por isso não tinha visto. É aquilo que eu falei, todo semestre eu faço as questões, as novas questões, e vou montando as avaliações no decorrer do período. E o que acontece, vocês têm, vocês já entraram nessa questão de grupo 1 e grupo 2, porque à medida que você vai avançando no curso, a quantidade de disciplinas vai aumentando. E aí, você tem o que acontece, às vezes, você tem alunos que estão lá na frente, mas estão devendo disciplinas aqui atrás. Então, para facilitar a vida de vocês e todo mundo conseguir fazer todas as questões, é que a gente tem grupo 1 e grupo 2, e quando chega nas provas presenciais, a gente tem de manhã e de tarde, que é para poder todo mundo conseguir fazer todas as avaliações. Então, às vezes, em função desse planejamento, uma disciplina que era grupo 1, ela pode mudar grupo 2. Uma que era grupo 2 pode virar grupo 1. Então, foi numa dessa que eu acabei fazendo a questão com o desconto, porque normalmente as minhas ADs sempre eram depois da aula de desconto, esse semestre não me atentei e acabei colocando a questão do desconto, mas eu até falei, comentei com o mediador, com o Fabrício, ele deve ter comentado com vocês, essa questão vai ser anulada, porque estava antes do tempo necessário, então ela vai ser anulada, mesmo com o adiamento da entrega das ADs, eu vou continuar não cobrando e ela fica aí para a próxima avaliação. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta de vocês. Não tem aqui novas perguntas, então eu vou tornar, comentar com vocês, não deixem em momento algum de procurar os mediadores, não deixem de fazer as questões todas, tá? Dá um pouquinho de trabalho, às vezes você sentar e fazer, mas não tem jeito, tá? Não tem jeito, só exercitando que a gente consegue avançar, e aí quanto mais a gente exercitar, mais a gente consegue avançar, então não deixem, tá? De maneira nenhuma de fazer as questões todas ali, não são tantas questões assim, também não tem nenhum quantitativo absurdo, tá? Elas apenas têm a questão que eu falei com vocês das abordagens, todas as abordagens possíveis das questões, elas estão ali, então não deixem de fazer, e principalmente não deixem de procurar os mediadores, tá? É muito importante que vocês entrem em contato com eles, enchem o saco deles, procurem, é dia deles estarem no polo, vai no polo, né? Faça uma visita ao polo, vai lá tirar uma dúvida, vai lá conhecer o mediador, o mediador a distância, o Fabrício também, a mesma coisa, vocês têm a plataforma, teve uma dúvida, às vezes você está com uma dúvida, tem o dia dele de acompanhamento, e o Fabrício é um cara muito prestativo, ou seja, então ele várias vezes atende a requisições, a pedido, mesmo fora do dia do atendimento dele, e ele é um cara que, até brinco com ele, ele enche o meu saco também, ou seja, tudo que vocês pedem a ele, ele me traz, ou seja, uma pessoa também extremamente dedicada ali no trabalho, então podem passar mensagem para ele, podem tirar dúvida, porque ele realmente traz isso, ou seja, eu consigo perceber o que está acontecendo, porque a gente gostaria muito de poder estar em todos os polos, de poder estar visitando todos os polos, mas às vezes a distância, o tempo, ou seja, a gente tem uma série de atividades e não consegue atender a toda essa demanda, então por isso que o mediador é importante, para ele exatamente ter essa demanda, ou seja, levar o que vocês estão tendo dificuldade, trazer para mim o que vocês estão precisando, que aí eu consigo adequar, por exemplo, se vocês olharem na plataforma, não sei se já está liberado para vocês, mas por exemplo, uma coisa que havia uma reclamação muito grande era a questão de inflação, o material de inflação é confuso, é isso, é aquilo, é aquilo outro, aí eu desenvolvi um material, ou seja, o material que está lá de inflação foi eu que fiz especialmente para vocês, justamente para material que gerava dúvida, que às vezes o pessoal tinha um pouquinho de dificuldade, eu gerei o material lá para vocês, o material autoral, que é justamente para facilitar, ou seja, o nosso trabalho é o que? É facilitar a vida de vocês, mas para a gente facilitar a vida de vocês, a gente precisa saber o que vocês estão precisando, então, não se esqueçam, qualquer dúvida, mediador, e peço também, não deixem para procurar os mediadores somente na véspera das avaliações, não deixem para procurar o mediador no final do período, que é uma coisa também que acontece, às vezes o aluno vai na dificuldade, a gente entende que a maioria tem uma atividade, trabalha, às vezes está distante um pouquinho do polo, mas a gente tem, no ensino à distância, a gente tem essa questão da flexibilidade do horário, então, a gente pode, às vezes, estudar num momento mais calmo, não tem o deslocamento para a universidade, se vocês estiverem fazendo o curso presencial, teriam que estar indo lá na unidade de vocês todos os dias da semana, o curso à distância tem essa facilidade, ou seja, ele não te traz essa obrigação, mas é necessário que vocês acompanhem todas as disciplinas, acompanhem todo o material e não deixar para o final, vou deixando para o final, vou deixando para o final, vou deixando para o final, uma hora eu consigo resolver, só que essa hora às vezes pode ser tarde, pode atrapalhar, pode valer um período, então, não deixem para depois, a Flávia perguntando aqui, não vou corrigir as questões, porque é de ouro, que eu falei lá no início da transmissão, Flávia, em função das chuvas, das fortes chuvas que ocorreram na semana passada em alguns municípios do Rio, nós tivemos polo que alagou, alguns moradores, alguns alunos relataram problemas com a chuva, casa que encheu, teve dificuldade de fazer, então, atendendo ao pedido dos alunos, que foi pedido a coordenação do curso, a coordenação nos solicitou, e aí eu atendi a essa solicitação, então eu estendi o prazo de entrega das questões da D1 para domingo, agora dia 3, então a correção da D1 ela ficou para a próxima semana, tá, e aí na próxima semana a gente faz a correção, tá, eu vou depois passar de novo um e-mail para vocês, e eu vim aqui, apesar de não estar corrigindo a D1, eu falei, não, vou aproveitar essa oportunidade, né, de poder conversar com eles, poder tirar algumas dúvidas, né, falar um pouquinho sobre a disciplina, né, para a gente não perder essa oportunidade, tá, Flávia? Gabriel perguntou, é, Gabriel, tem as minhas saudações da, minha esposa foi sua aluna na UFIA, para ela também, Gabriel, obrigado aí pela lembrança, agradece a ela aí, uma dúvida fiz minha adeus usando o Excel, sobre de outros alunos fizeram a mão, existe alguma veração? Gabriel, pode ter feito no Excel, tá, desde que você não utilize fórmulas do Excel, então você pode fazer ali no Excel passo a passo dos cálculos, né, para que o mediador quando veja a correção, ele possa identificar esse passo a passo, né, para que a gente tenha uma equidade, tá, Gabriel, ou seja, para que todas as avaliações utilizam o mesmo ferramental, tá, para que a gente possa avaliar de uma forma econômica, né, para que não tenha assim, um utilizou Excel, outro utilizou HP, né, e isso torna um pouquinho, acaba tornando um pouquinho diferente, né, não tem problema nenhum, Gabriel, você ter utilizado o Excel, desde que os cálculos fiquem todos ali, perceptíveis, né, que não tenha nenhuma fórmula, né, para, mostrando somente o resultado, tá bom, vedação não existe, tá, se você de repente fez dessa forma, Gabriel, ainda dá tempo, né, como eu falei, a gente adiou a entrega da AD, aí eu te peço para fazer, para fazer novamente e mandar o arquivo, tá, pode fazer mesmo no Excel, só abrindo, abrindo as contas, tá, Flávia, tirando dúvida na conta de carteira de rendimento, acho que não fiz certo, não vou tirar dúvida especificamente, Flávia, pela questão ainda do prazo de entrega da AD, mas o que que acontece, né, na verdade você tem ali uma distribuição de rendimento, ou seja, uma carteira global, né, ela vai render, né, na proporção de cada rendimento isolado, então se eu tenho, né, vou pegar um exemplo aqui, se eu tenho 100% do meu investimento no título do Tesouro e o título do Tesouro rendeu, né, 12%, qual foi o meu rendimento total? Foi 12%, agora, se eu tenho 50% do meu rendimento no título do Tesouro, que rendeu 12%, e 50% do meu investimento, né, os outros 50%, é, num fundo de ações que rendeu 14%, qual foi o meu rendimento total? Metade, né, eu vou ponderar isso, metade da minha carteira rendeu 12%, e metade da minha carteira rendeu 14%, quanto que rendeu a minha carteira no todo? metade de 12%, mais metade de 14%, e aí eu vou somar, vou chegar no meu cálculo, tá, então, é exatamente essa distribuição que é feita, Flávia, tá bom? Então, pessoal, vou agradecer aí a presença de todos vocês, tá, e vou reiterar, né, dúvidas, procurem os mediadores, não deixem a dúvida acumular na cabeça de vocês, tá, o quanto antes vocês procurarem os mediadores, mais tempo a gente tem para sanar qualquer dúvida, adequar o que a gente tiver que adequar, seja no material, seja mais exercício, seja mais, mais, é, apresentações como essa, ou seja, mais transmissões, ou seja, eu preciso saber o que que vocês precisam, para eu poder fazer todo o planejamento e ajustar, né, a, como é que eu vou dizer assim, ajustar toda a nossa, a nossa disciplina, né, porque o nosso objetivo é o quê? É que vocês aprendam, e, para que vocês aprendam, né, por consequência, quanto mais alunos aprenderem, mais alunos serão aprovados, então, o nosso objetivo é fazer vocês caminharem com o conhecimento, tá, que é um conhecimento que vai ser útil ao longo do curso, um conhecimento que vai ser útil ao longo da vida de vocês, tá, então, Gabriel, legal aí que você colocou, né, fez a resolução, passo a passo, então, tá ótimo, então, muito obrigado, participação de cada um de vocês, desejo aí um bom semestre letivo, e qualquer coisa, eu tô à disposição de todos vocês, tá bom, obrigado aí, bom descanso para vocês e boas, né, atividades ao longo do semestre, até a próxima, pessoal. Tchau,